Essa foi a décima. Violência doméstica número 11. Grávida foi agredida pelo marido no meio da rua. Segundo o simboletim de ocorrência, o fato aconteceu na noite de domingo, por volta de 20 horas e 15 minutos, no Bom Jesus. A vítima, uma dona de casa de 26 anos, que é aniversaria hoje, inclusive, faz aniversário hoje, disse que está grávida de seis meses e que nessa noite de domingo foi chamar o marido na casa de um amigo, onde o sujeito estava bebendo, e discutiram no meio da rua, quando voltavam para casa, no momento em que o sujeito desferiu um tapa em seu rosto. Ela contou também que tentou segurá-lo, e ao se debater, ele teria acertado sua barriga com as mãos. Ela está grávida. O sujeito, um colhedor de laranja de 22 anos, foi encontrado pela PM na casa de um amigo com duas armas brancas, um facão e uma faca. Ele disse à PM que usou as armas para se defender de familiares da esposa agredida. Inclusive, há relatos de populares que ele batia o facão no chão, no meio da rua, próximo à mulher, inclusive, para ameaçar os parentes que queriam, que estavam contentes com ele, de ele ter batido numa grávida. Estavam felizes. Eu vou falar uma coisa para você. Facão e faca é pouco. Facão e faca, para mim, é pouco. Dependendo da arma de fogo, é pouco. Imagina facão e faca. Vou falar um negócio desse com uma filha minha. Quero ver. Ele disse à PM que usou as armas para se defender de familiares da esposa agredida. Ele foi algemado e conduzido ao plantão policial pelos policiais militares Luiz Carlos e Leandro Pereira, mas o delegado, doutor Marcelo Humberto Borghi, o ouviu e liberou, porque a esposa não quis representar contra o agressor. Ninguém foi preso. A viatura policial ficou empenhada nessa ocorrência das 20 horas e 15 minutos do domingo até as 0 horas de hoje. Para, no final, ela não representar contra o marido. Dá para julgar a moça? Não. Não dá para julgar por uma série de motivos. Por uma série de motivos que a gente precisa analisar friamente e colocarmos-nos sob a pele dela, mas com as características dela e situação que ela se encontra, numa empatia completa para poder entender os motivos que possam ter levado a tomar essa decisão. Então, não podemos julgá-la. Mas isso não pode nos desestimular de fazermos as denúncias. Ah, Fábio, mas eu faço a denúncia. E aí a mulher não quer representar. Você salvou a vida dela, porque ela não querer representar é uma outra situação que depende desde dependência emocional até um monte de outras situações com a autoestima destruída, com uma vida já destruída psicologicamente, que a pessoa não consegue se livrar daquele martírio que vive. Agora, nesse momento que você chamou a polícia, você salvou a vida dela, pode ter certeza. Então, faça isso. Faça isso. Ouviu gritos, ouviu discussões? Chama a polícia. Chama a polícia. Fiz isso hoje. Eram 3 e 15 da manhã, quando uma mulher começou a gritar desesperadamente, perto de um posto de combustível da Avenida 28 de Agosto. Desesperadamente, porque começou uma discussão ferrenha entre os ocupados que estavam no local, e alguém teria puxado uma faca, eu liguei para a polícia imediatamente, mas, quando, provavelmente mais pessoas chamaram também, porque eles já estavam sabendo, e eles iam designar as viaturas para ir no local, dispersou, cada um foi para um lado, e quando a polícia chegou por lá, já não tinha mais nada, já não tinha mais ninguém. Começou o grito, a gente chamou a polícia. Tem que ser assim. Embora, a gente não é exemplo para ninguém, foi só um comentário. Violência doméstica, então, chegou a 11 casos só no mês de dezembro, aqui na cidade de Matão. Terrível, né?